Ah, tá. Como é que é? Manos, o que aconteceu? Ih, eu peguei a Ibana. A Filipa tentou trollar vocês, tá? É, e aí o... E aí o Yoda é anão, mano. Deu certo, tô trollando. É assim, sério, afinal. Dois, três, hein? E aí, mano, Jorbozinhos com os lags, vambora. Oxi, não entendi. Não, agora eu comecei a ouvir de verdade, eu tava só trollando, mano. Ah, boicinidade. Eu não ia que aguentar, eu não ia que aguentar que a Filipa postou um vídeo com o mesmo título pra ver se os inscritos assistiam o vídeo completo ou se iam falar Ah, eu já vi o Patifi postando esse vídeo, sendo que não era o mesmo vídeo e nem o Patifi tava na partida. Ah, entendi. Não ia aguentar isso. Não ia falar. Não, mas e no final... Mas vocês forçaram. O Yoda é assim, o Darth Vader também hoje, né? Qual série? O Darth Vader comeu um avatar e daí nasceu o Yoda. Mas qual é essa série? É Star Trek. E as desventuras lá? Eu vou começar hoje. Ó, desventuras é bom demais, mano. É mesmo? Mas você não vai entender. Nossa, é muito bom. Eu não vou entender, porra, André. O livro já é bom, o filme já é bom, mas essa adaptação da série, puta que pariu. Eu tava em dúvida de assistir, eu gostei, então. Muito bem. Mas é mais difícil do que o Westworld? Não. Não. Ah, pra você, Juninho, eu acho que é, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. É que não é difícil de entender. E pra você, Juninho, não? Porque se acha que você saiu da mesma mãe que eu, você é mais inteligente que eu. Ué, alguém... Ué, algum filho sempre fica com a inteligência ou... Ah, pico. Ah, então eu fiquei com a penezer. O irmão do Albershide, você não sabia nem puxar a descarga. Não, ele puxou toda a inteligência da família. A Felipe vai ter puxado toda a inteligência da sua. Coitada... Você percebe quando vê o bronze dela aí. Nossa, Driz, não precisava, tá? Foi um pouco desnecessário. Onde foi? Ah, sai, 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 mano. Sai, sai, sai. É você mesmo me travando. Tá reforçado, tá? Desculpa, mano. Ah, desculpa, não. Ó, C4. C4, C4, não, Driz. Boa, 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 boa. Olha, ele é todo mundo matando todo mundo. Matou lá? Nem viu o que aconteceu. Não, matou um, olha, isso que é Team Play, tio. Pô, por que que o Granada não matou esse cara? Eu vi que tem um Yoda no outro time. É, tem um Yoda, eu pensei que você tinha feito... Ah, Drizze. Ah, eu pensei que você tinha feito o mesmo que você tinha visto. É o quê? Eu vou de Frost, hein? Faz tempo que eu não jogo com ela. A galera fala, ah, vai com o Operador Novo. Então eu vou com o Operador Novo. O Operador Novo é o Yokai. Não, diferentes. É, Ibana, o Yokai. Operadores diferentes. Escolhe o Operador Novo. Diferentões, aqueles que não usam armas assim como seus amiguinhos. Aqueles que, não sei. Dá um cu, quer dizer, dá um cu? Eita, eita, eita. Eita porra, tá loucão? Porra, errei todos os drones aqui. Passa, olha, tô errando todos os drones. Ah, eu estarei também. Minha perna tá acertando. É que a sua perna parece o drone. Por isso que a gente acerta. Não anda. Foi mal. Eu não sou muito bom pra acertar drone. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Hum, tá aí embaixo. Não tem alçapão aqui? Não. Tem um terceiro andar, hein. Onde tá? Ah, você tava marcando todo mundo. Eu já matei, eu já matei. Matei, Felipe, matei. Ah, apertei ver, mano. Tá em cima? Tá em cima, deixa ele andar. Dentro da janela. Dentro da janela. Dentro dessa porra. Boa. Aí, todo mundo matou um de novo. Só Felipe não matou ninguém. Ah, Felipe não matou ninguém. Tem problema. Olha aí. Mano, tá vazando muito, velho. Disfarça, mano. Tá rolando ban de wave aí. Não, mas eu tenho uns contatinhos aí, né mano. Não tomo ban não. Olha que sacanagem. É verdade, né. A gente é pago pelo Ubisoft pra gravar Rainbow Six. Até parece que eles vão banir a gente. Qualquer dia chega um boneco do Rainbow Six aí pra mim. Aí fala, mas fala onde tá, eu mereci esse contatinho. Eu que tenho esse contatinho, eu que mereço, porra. Eu não tô nessa treta não, hein. Eu também não. Nem eu, nem eu. Tira fora dessa aí. Tira fora dessa aí. Driz tá louco pra ir pro treta nisso. Pra ir pro treta nisso, ele tem que ficar falando aí que é o P&D, né. Nunca diz que ele vai pra uma treta. Galera, eu queria escutar esse vídeo. Mas quando o Drizzy falou, imagina um piiii. Ah, o Stereo censurou. Ele não concorda com isso. Stereo, avoid the fight. Ó, vou bugar o drone, vou bugar o drone, vou bugar o drone. Bom trabalho, o container biológico foi localizado. Ih, tem que escolar. Palhar danadinha no contatinho do pai. Nossa, eu tô com lag. Volare. Ó, quando é que os caras vão começar a anunciar as paradas Season 2 desse jogo do caralho? Já tá tudo, já filho. Tá, já, já. Já postaram o plano? Já tá tudo o que? As bandeiras dos países, Espanha, o primeiro. Oxi, velho. As bandeiras sim. As bandeiras vazou no contato já. Vazou, não é nada oficial, né. Repondo carregadores. Vai lá, vai o Juninho de novo. Calma aí, calma aí. Ô Juninho, ô Juninho, peraí que eu tô de montanha. Vou protegendo your ass. Tá aqui, tá aqui, tá aqui um. Ai, sem graça. Jota. Ó, na minha frente aqui, na minha frente aqui o Yoda. Cadê? Pega ele aqui, pega ele, vai jogar C4 na minha frente aqui, mano. Pega ele aqui na minha frente, na minha frente. Vai lá atrás, a turn. Tomei, eu tenho! Ah, cai, cai, cai. Vai pro Ex-Dex, vai pro Ex-Dex. Oh, agente das forças inimigas. Man, ele tem um dead, mui. Meu friend. Morri por perto, mano. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Puxa, 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 puxa. Puxa. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, foda-se! É o cojo do que você! É tachando! Eu vou tancar ele na porta! Peraí, peraí! Ah, fodeu! Meu Deus! Meu Deus! Ah, que timing! Merda, mano! Foi horrível! Caralho! Todo mundo querendo zoar! Mano, morre! Morre! Você queria com o Paginio Caís na trap mesmo? Sim, ele abriu do lado e falou Vai, vai, vai! Eu entendi que ele queria! Porque eu tava mal preocupada! Não, e pior que eu ia dar Eu ia dar a flechadinha Eu ia dar a flechadinha Mas o que tá fazendo, velho? Ele tá morrendo porque A palhaçada que vocês fizeram, mano Vocês são mal velhos Após o mundo rindo aí Aí o Paginio... Cusão! Pior que eu ia fazer uma kill linda Eu ia fazer uma kill linda, mano Porque eu ia mandar o... Ó, na esquerda dele Ai, ó... Ah, mano! Se eu tivesse conseguido chegar na porta e ele sair Eu ia ser muito lindo, velho Porque ele não ia conseguir passar É, ia ser muito legal Nossa, mas foi uma vergonha É... Show de horrores Show de horrores Show de horrores A vergonha do Paginio tá aí pra vocês Ué, minha, por quê? Por que morreu com o Drizzy, mano? O que? O Drizzy morreu, Felipe, o cara Deixa nos comentários aí Quem é o culpado? Ou se vocês preferem que a gente jogue trollando assim É... Boa, beijo nois, tchau Tchau